O que é o autismo, em termos muito genéricos, se bem que depois haja várias perturbações dentro deste espectro mais alargado? A definição clássica é uma perturbação de desenvolvimento. É um desenvolvimento atípico. Que ocorre durante a gravidez, que ocorre durante a gestação? Tem uma base genética muito forte. Os gérmenes verdadeiros, aqueles que partilham os mesmos géneros, a concordância é de cerca de 90%. Se um tem, o outro tem, é isso? Em 90% dos casos, embora, às vezes até um bocadinho mais, dependendo das estatísticas, embora com graus às vezes diversos. Portanto, haverá uma influência do ambiente, mas a influência genética é seguramente a mais importante. E se quer dizer uma mãe que tenha um filho autista, se engravidar, pode o outro filho também voltar a ser autista? Também ser autista? Tem um risco que oscila entre os 20% e os 30%, dependendo das estatísticas. Há uns anos, até se poderia pensar, ou chegou-se a pensar, que podia ser falta de afeto da mãe. Falou-se disso. É verdade. Falou-se e durante muito tempo muitas mães viveram com uma enorme culpa. Não eram chamadas mães frigorífico. Eu creio que praticamente ninguém aceita mais essa questão. Ainda bem. Isso era falta de conhecimento, não é? Sim, mas não estamos a falar de médicos, estamos a falar de psiquiatra, não é propriamente pessoas não conhecedoras. Mas ainda bem que diz isso, porque ontem quando coloquei aqui uma publicação nas minhas páginas dizendo que o seu doutor seria nosso convidado, enquanto neuropediatra é muito ligado a esta temática, eu recebi surpreendentemente cerca de 400 comentários. E a maior parte destes comentários, eu fiquei muito surpreendido, são de mães, de mães preocupadas com os seus filhos e sobretudo com a falta de apoio e sobretudo com a desvalorização pela qual passaram quando perceberam que alguma coisa estava, não é de errado, mas seria diferente, haveria de diferente com os seus filhos. Como a Silvana, porque ainda hoje há profissionais que desvalorizam os primeiros sintomas. É verdade, pensa que os pediatras no geral percebem a latitude do desenvolvimento, quer dizer, amigos que andam mais tarde, outros falam mais tarde, mas dentro do que é a normalidade. Contudo, uma regra absolutamente essencial para o pediatra é que todas as mães têm razão até prova em contrário. E portanto, uma mãe que está angustiada ou preocupada com o desenvolvimento do filho até prova em contrário merece toda a atenção. Mas também acontece que é muitas vezes o marido, a avó, que diz que também o tio também falou mais tarde, o marido diz que tu és uma ansiosa, lá estás tu com as tuas coisas, não é verdade? A desvalorização começa em casa muitas vezes. Começa em casa, a maior parte das vezes começa em casa ou na família. E portanto, finalmente ela leva o marido ao pediatra e o pediatra diz, não, deixes tarde, dá-lhe mais tempo, ainda é muito cedo. Mas no coração dela, a enorme maioria das mães sabem que há qualquer coisa que está errado. E um diagnóstico precoce, portanto rápido, é eficiente ou é mais eficaz? É essencial, porque quanto mais depressa for feito o diagnóstico, quanto mais depressa for feita a intervenção, melhor é o prognóstico. Ele acontece até, é uma coisa curiosa, tenho uma mão cheia de mães que fizeram o diagnóstico no dia em que o bebê nasceu. Suspeitaram que alguma coisa não estava bem. Mas consegue fazer um diagnóstico no dia em que o bebê nasce? Há mães que têm a perceção que, por exemplo, o contacto ocular quando estão a dar de mamar... Não existe. Que não existe, que o interesse nos olhos dela não está lá como estava noutras crianças. Ou que são irritáveis, que fazem uma birra, que o consul da pele na pele não existe, não está lá. Esses podem ser sintomas? Absolutamente. Sinais? Absolutamente. E do meu ponto de vista devem ser extremamente valorizados. Nunca deve descartar essas coisas. E como é que se faz a avaliação depois do próprio autismo, uma vez que há vários graus? Há certamente crianças que terão prognósticos mais favoráveis que outros. Eu acho que em idades muito grossos não faz sentido, porque as crianças estão em grande transformação, evidentemente. Mas aí a partir dos sete anos já se pode fazer um cálculo bastante preciso do nível de dificuldade que irá ter nos anos que se seguem. Mas aí a partir dos sete anos já se pode fazer um cálculo bastante melhor. Mas aí a partir dos sete anos já se pode fazer um cálculo bastante melhor.